A cabana do Papai Noel. Levante a mão quem quer ver o Papai Noel. Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa. Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte. Por sorte, ele tem uma cabana na Feira de Natal. A Peppa e o George vieram à Feira de Natal para ver o Papai Noel. Olá, pessoal! Todos a bordo no Trem dos Zéu. A camisa da cabana do Papai Noel. Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa. Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, eu vou pedir isso também. Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista. Seu Trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite. É um super Trenó. Papai Noel é muito velho. Ele tem centenas de anos. Ele é ainda mais velho que meu pai. A cabana do Noel. Ho, ho, ho! Olá a todos vocês! Olá, Papai Noel! Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! E você? Ho, ho, ho! É claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor. E eu um xilofone. Jogo de disco! Um conjunto de mágica, por favor. Carro de corrida! Bola saltitante! Boim, boim! Um trem, por favor. Um trem de brinquedo. Eu não quero um de brinquedo. Eu quero um de verdade. Um que eu possa conduzir, que tenha pessoas de verdade. Ho, ho! Vou ver o que posso fazer. Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor. Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig. Nós já nos vimos antes. Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa. O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda, que fala e que fecha os olhos quando vai dormir. Tá bom? Por favor. Ah, é a mesma para mim. Por favor. Muito bem. O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim! Quantos anos você tem? Ho, ho! Eu tenho centenas de anos de idade. Eu não disse? Adeus, Peppa Pig! Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida, nós já sabemos. E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho! A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal. Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó. Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos. Não se preocupe, Peppa. O Papai Noel sabe de tudo. Vovô Pig, está quase na hora do Natal. Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês. Misturem o pudim de Natal e façam um pedido. A Peppa e o George estão fazendo um pedido. Tão de corrida! Oh, não me diga o que é. Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel. E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada. Um feliz Natal, muito amor e muita paz. Que farol bonita, não é? A neve está caindo. Natal, feliz no chão. Oh, feliz Natal! É hora de dormir para Peppa e o George. Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha. O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram. Não é, mamãe? Ah, sim. Ele já esteve aqui muitas vezes. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. A Peppa e o George adormeceram. Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal.